Como é que é? Banda! QN! Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando pão pra sempre Que você gastou Um saco de lixo Pra juntar lá fora Fica me levar Eu já gastei meio e cinco Frasco de boar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre é doida a ser essa Porque eu sei que vai sair certeza Que quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Eu já gastei meio e cinco frascos de boar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre é doida a ser essa Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Deixa eu ver na minha bochecha Euarki E quem tá solteiro sempre beija Obrigado mille